E aí, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quando eu apareço assim de cara limpa, de lenço na cabeça, vocês já sabem que é pra testar base. Hoje nós vamos testar essa belezinha aqui. Gente, fala sério, que embalagem bonita é essa! Ó pra isso, toda holográfica. Tô falando da base da Ruby Rose, a nova base, lançamento, Natural Look. A cor que eu escolhi pra mim foi a Nude 4, porque eu uso a L4 da outra, né, a de Zebrinha, que todo mundo conhece. Inclusive, olha quantas que eu tenho dela. É a base que eu mais uso, em disparada. Tanto por ser baratinha, eu uso aqui pra gravar, porque logo em seguida eu vou tirar. E também porque eu gosto do acabamento e da cobertura. Eu acho uma cobertura muito boa, apesar que marca bastante nas minhas linhas de expressão. E transfere bastante também. Essa daqui já me falaram que transfere bem menos do que a outra. Mas pera aí, antes de tudo, eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Ruby Rose, cadê os tons pra pele negra? Gente, a Ruby Rose fez 10 tons pra pele branca e só 4 pra pele negra. Eu nem diria negra. Pra mim, pra pele negra, só tem 1. Eu fui dar uma olhada na cartela de cores. São 3 pra pele morena e 1 pra pele negra. Ou seja, as negras retintas, que tem a pele mais escura, ficaram de fora. E tem muita gente indo reclamar lá no Instagram da marca. Eu fui dar uma olhada. E gente também dizendo que é mimimi. Gente, se coloca no lugar dessas pessoas. O que você... Você iria gostar se uma marca fizesse um produto pra todo mundo, menos pra você? Como é que você se sentiria? Custa 0 centavo se você se colocar no lugar do outro. Ainda mais que estamos falando de Brasil. Metade da nossa população é negra. Então não tem desculpa. Eles falaram que iam lançar depois as de pele negra. Acho que também por conta das reclamações. Mas não tem justificativa nenhuma. Deixasse pra lançar tudo junto. Realmente errou feio, errou rude. Olha que eu gosto bastante da marca. Mas, Ruby Rose, não tem como te defender. Então fica aí a minha ressalva. Espero que a marca aprenda com erro. E que sirva de exemplo pra outras marcas também. Tem que ter pra todo mundo. Todos os tons de pele usam maquiagem. Bom, voltando aqui. Aqui na embalagem tá dizendo que ela foi desenvolvida pra conter a oleosidade da pele. E disfarçar imperfeições. Quase que eu não conseguia ler. Ainda mais agora que eu tô usando óculos. Essas bolinhas holográficas não deixam a gente enxergar direito. Ainda mais que a letra é pequenininha. Minha pele é oleosa, como vocês sabem. Já falei diversas vezes aqui. Então vamos ver o que é que vai acontecer nesse bendito rostito. Vou abrir aqui. O cheiro é suave. Não é uma base fedida. A fragrância não me desagrada. Então ponto pra marca. Vou pegar aqui uma esponja queijinho. Se eu achasse, né, manas? Achei uma aqui sem nunca ter usado. Vou colocar um pouquinho da base aqui. Olha, parece que ela é bem fluida. Vou colocar só um pouquinho. E ao meu ver, ela parece ter uma texturazinha de mousse. Levezinha, líquida, obviamente. Mas eu sinto, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver também. A textura dela parece com um pouquinho de mousse. Ela tá custando de 15 a 25 reais. O que é um preço bacanérrimo pra mim. Eu considero. Visto que ela tem 29ml de produto. Dá pra você usar bastante. Essa foi 19,99. Então, justíssimo o preço. Muito bom. Eu agora hidrataria a minha pele. Colocaria protetor. Mas aqui ela tá sem nada. Pra gente ver realmente como a base vai se comportar. Então eu vou começar aplicando. Vou aplicar em todo o rosto mesmo. Não vou fazer, como de costume. Um lado com a esponjinha. Um lado com o pincel. Porque acredito que hoje em dia ninguém mais esteja usando pincel, né? Quem usa pincel ainda? Depois dessas esponjinhas, gente. Nossa. Eu abandonei todos os meus pincéis. E acredito que muita gente fez isso também. A princípio eu já tô sentindo que ela fica mais leve do que a outra. A outra eu sinto um rebocão. A daqui eu tô sentindo, mesmo que não secou ainda, mas eu tô sentindo como se não tivesse nada sobre a minha pele. Pronto. Eu apliquei no rosto quase inteiro já. E olha como cobriu bem as minhas sobrancelhas, gente. Olha pra isso. Pra quem não sabe, minha sobrancelha tem micropigmentação. Não tem pelo quase nenhum. E olha só como cobriu bem. Eu deixei essa parte aqui das olheiras sem colocar base. pra gente fazer bem de pertinho aqui. Porque vocês sabem que minha olheira é de panda. Parece que eu levei um soco no olho. E olha que eu durmo bem, viu? Durmo muito bem. Se deixar, eu durmo o dia inteiro. Acho que isso é genética mesmo. Não tem pra onde correr. Só fazendo aquela micropigmentação que eu já vi. Vem com o tom da pele da pessoa, passando a agulhinha aqui e pinta. Mas aí eu fico em dúvida, se a pessoa tomar sol e escurecer o rosto, o que é que vai acontecer com essa área aqui? Alguém já fez? Me conta aí. Porque eu tenho muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo tenho receio. Ó, cobre super bem a olheira. Claro que aqui eu viria com corretivo, né? A função da base não é essa. Não é sair cobrindo tudo. Pra isso que existe corretivo. Mas achei super de boa. Espalhou muito bem. Quero ver essa parte aqui de acumular nas dobrinhas. Porque é um caso sério comigo. Tô sentindo a minha pele com um viço bonito. Não tá assim com cara de reboco. Não tá me dando agonia. Não tá me dando gastura, como a gente diz aqui. Não tô com gastura dela na minha pele. Ela ainda tá um pouco molhada. Vou deixar ela secar um pouquinho. Pra gente vir fazer os testes. Pronto, a base já secou na minha pele. E uma coisa que eu tava reparando, gente, é que essa Nude 4, o subtom dela é neutro, puxadinho pro rosado. Enquanto a L4, da outra linha da Ruby Rose, ela é bem amarelada. Olha só. Eu fiz um swatchzinho aqui no braço pra vocês verem. Essa é a Nude 4. Olha isso como ela é. E essa é a L4 da linha antiga. Olha a diferença. Bem amarelada. E eu sempre usei essa e não havia reparado tanta diferença assim. Eu acho que as duas casam muito bem no meu rosto. Só que essa aqui, quando o inverno vai se aproximando e eu vou ficando mais branquinha, perdendo a cor que eu peguei no verão, eu sinto que ela dá muita diferença. Então, com a daqui, que ela é um pouquinho mais neutra, eu acho que eu vou me dar bem melhor. Vai se adaptar muito melhor a minha pele. Então, agora, vamos pros testes. Primeiro, o teste de transferência do celular. Vou colocar aqui, encaixar aqui. E vamos ver. Olha, saiu bastante no celular. Olha pra isso, gente. Saiu quase a base inteira. Deu uma bela carimbada. E olha que a base já estava seca. Mas é muito difícil. Isso é aceitável. É muito difícil encontrar uma base que não saia desse jeito assim. Acho que só a Mary Kay. A Mary Kay fica bem sequinha mesmo na minha pele. Quando eu encosto o celular assim, eu sinto que ela não sai. E também aqui eu não selei com pó, tá? Aqui tá só a base. Segundo teste, o teste de transferência no papel. Vou pressionar aqui no meu queixo. Geralmente, essa é a área que mais fica oleosa em mim. Ó. Transferiu. Vou pegar aqui na testa. A testa não saiu. Praticamente zero. Deixa eu virar aqui. Calma, cachorro. Na bochecha. Não saiu nada. E no nariz. Coisa mínima. Acho que nem dá pra enxergar aí na câmera. Só esse pouquinho aqui. Então, achei ok o teste de transferência pela cobertura dela. Mas deixa eu chegar pertinho pra eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó. Tá vendo o tanto que já tá acumulando aqui nas minhas dobrinhas? E na pálpebra também. Ó a linha que já tá fazendo aqui. Realmente, isso é inevitável. Acho que as únicas bases que não fizeram isso comigo foi Mary Kay e MAC. A Studio Fix. As únicas que não acumularam aqui nessas dobras. E isso é irritante. Pra evitar isso, eu passo aqui a base. Aí vem eu já selo com pó. Se eu deixar pra selar com pó, nesse momento aqui vai ficar um cocô. Então, no caso, se eu fosse passar o pó aqui, eu já vinha, dava uma ajeitadinha com o dedo e selava. Não sela se já tiver acumulado, porque senão vai evidenciar isso ainda mais. E agora, vamos ao famigerado teste da água. Esses dias até uma amiga comentou comigo que ela achava que era bobagem esse teste da água. Até ela ir pra Santo Antônio, chega lá, caiu um pé d'água, um torol. E ela voltar pra casa simplesmente com a camisa toda manchada de base. Porque escorreu tudo aqui no rosto dela e manchou até a camisa. Pense aí, minha gente. Que coisa horrorosa. Vamos lá. Ai, esse borrifador é novo. Eu dei até uma cuspida aqui. Entrou lá, tá até na minha boca, gente. Uh, mais um pouquinho, né? Uh, choveu bastante agora. Mas, ainda tô achando pouco. Até porque se for um torol igual minha amiga recebeu, tem que ser muita água aqui pra gente testar. Aparentemente, os pinguinhos não mudaram de cor, tá vendo? Eu tô vendo que ele não tá saindo com base, arrastando base. E é isso que não pode acontecer. Porque se eu tivesse com uma blusa branca aqui agora, ele vai escorrendo, escorrendo, escorrendo e mancha tudo. Além do que, a gente fica parecendo o quê? Parece que tá com catapora, né? Cheia de furinho, cheia de bolinha na cara. Ó, tô achando ok. Caso você tome uma chuva, você vem com um lencinho ou com papel. Vou pegar aquele papel aqui que eu já embolei, que a gente usou. Vem só, dando batidinhas, tirando o excesso de água. E a base não tá saindo! Gente, que tudo! Ó, tô tirando o excesso de água. Opa! A base não tá saindo, mas o papel tá se desmanchando todo. Normal. Ó, achei bastante ok. Não ficamos cheias de bolinhas. E conseguimos tirar o excesso de água. Esse aqui é papel. Gente, olha só. Nem parece que a gente tomou uma chuva. Meio mundo de água. A base parece que tá intacta aqui no meu rosto. Nem parece que aconteceu nada. Arrasou, viu? Gostei de ver. Pode tomar chuva com ela tranquilamente. Pode suar. Que sua pele, parece que ela adere na sua pele. É isso que eu tô sentindo. Parece que eu não tô de base. E parece que ela tá aderida à minha pele. Grudada. Muito boa. Gostei mesmo. Acho sim que vale o dinheiro de 15 a 25 reais. O preço tá justo. Tá muito bacana. A base é boa. Como vocês puderam ver. Falhou nesse teste do celular. Mas como eu falei. São pouquíssimas que não acontecem isso. Até a da MAC já fez isso comigo. A única que eu senti que não fez foi a da Mary Kay. E também nós não tínhamos selado com pó. O que mais que eu posso falar? É isso. É uma boa base. Vale a pena. Sim. Arrasou. Achei até melhor que a L4. Acho que eu vou ficar com ela mesmo. Vou usar mais do que a L4 daqui pra frente. Só não gostei mesmo desse quesito que eu falei no início. E do acúmulo nas dobrinhas. Mas também minha pele estava sem hidratação. Quanto menos você hidratar. Mais ela vai acumular. Então fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa resenha. Não se esquece do joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.